É hoje que a Santinha vira chuca aqui no baile do Elipa Debaixo da umbréla lá pra se sarra, 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 sarra Sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica Sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica Sarra, mexe, pica, santo mesmo, pobre, pica Debaixo da umbréla, debaixo da umbréla Pra se sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica Sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica Sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica Pra se sarra, mexe, pica Hoje que a Santinha vira chuca aqui no baile do Elipa Hoje que a Santinha vira chuca Ostende Roda Tá ligado né Bob? Fala pra ela Ah, debaixo da umbréla, debaixo da umbréla Pra se sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica Sarra, mexe, pica, sarra, mexe, pica Sarra, mexe, pica Vou passar sarrão, vou passar sarrão É a do verão, é a do verão A galera das ilhas, escancara, escancara Vai, vai Ah, de baixo tá um dela, de baixo tá um dela Passa sarrão, mexe e pica Sarrão, mexe e pica Sarrão, mexe e pica Sarrão, mexe e pica Ah, Bob, eu vou sarrar nela, Bob, eu vou sarrar, Bob Vou passar sarrão, vou passar sarrão Vou passar sarrão, vou passar sarrão Sarrão, não é só escreveu Ah, vou passar sarrão, não é só escreveu Só o xiu, só o xiu, só o xiu Eu queria ouvir um violino nessa música, o xiu Eu queria ouvir um violino Um negocinho mais orquestral Um negocinho mais suave Só pra ela aí no verão É a do verão Música do carnaval A ilha gosta, a ilha gosta É hoje que a santinha vira tchuca Aqui no baile do Elipa Na Bahia, na Bahia É hoje que a santinha vira tchuca Aqui na ilha Ah, Bob, fala, Bob, fala Ah,��, ódio pra chutar o pelo Atchipa kiss Conviel Sarra, vest, fica Sarrra, vest, fica Sarra, vest, fica Sente o peso, sente o peso Ah, é Shいた Uh, irmã, Batman Kala Kala Só o passinho Só lança no passinho Só o passinho, só o passinho O passinho com o brinho Vai, 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 vai Vou passar sarrando Vou passar sarrando Vou passar sarrando Vou passar sarrando Sete casas tá na casa Tudo good job Explode DJ Dany R.I. Sete casas tá na casa Fala pra elas Tá ligado né Dany? Ah Ela me chama de puto Puto malandrão Me chama de puto Puto malandrão Ela me chama de puto malandrão Puto malandrão Ela me chama de puto malandrão Ela me chama de puto 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 Me chama de puto malandrão Puto malandrão Puto malandrão Me chama de puto malandrão Me chama de puto malandrão Mas entende? Tá Puto malandrão Freca na onda da UF Tenta Veca na onda da UF DJ Dany Nova tendência, o set que trouxe Te deixo louca, chapada de UF Nova tendência, o set que trouxe Preca na onda da UF 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 Mas entende, me fala que ela senta O balote é aqui O balote é assim 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 Sete Cássio Que te deixou forte Que derramou a porrada esse malote Foi o DJ Danny Que te deixou forte Que derramou a porrada esse malote Ela senta, no balote ela fica No balote ela senta, no balote ela fica No balote ela senta, no balote ela fica No balote, papai ela gira No balote ela senta, no balote ela fica No balote que chama de puto, puto puto E o balão que chama de puto Malandrão, malandrão que chama de puto Malandrão, malandrão que chama de puto Puto, puto Preca na onda da UFO, Preca 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 Levei o bote, então liga nela Advogada, as fotos, cria da favela Fazer o que? Ela se apaixonou Num favelado que não tem amor Mudando mais a divulgar Mudando mais a divulgar Fala, fala, fala Ela me chama de puto, puto, puto Calabral me chama de puto, puto, ah Calabral me chama de puto, calabral Puto, calabral me chama de puto, calabral Tá ligado, né, pai? Te chame pra mim, pra minha base Bagulho, bagulho, vai ser de verdade Nóis vai ficar no modo arte Vota tudo, como tá Vota tudo, como tá Vota tudo, como tá Quero o clube, fala, fala Nós vai ficar no modo hard Bagulho, bagulho Vai ser de verdade, verdade Te chame pra vir pra minha base Sente o peso bom e mal e sente, sente Tudo com vontade, tudo com vontade Tudo com vontade Tudo com vontade Fala pra elas Fala Capita a produção Bota, bota, bota Bota, bota tudo com vontade Tudo com vontade Bota tudo Imagina essa onda no carnaval Estilo modas Sete casas e o parceiro no carro Te chame pra vir pra minha base Bagulho, bagulho Vai ser de verdade, verdade Mas vai ficar no modo hard No modo hard Fala pra elas, Bob Bota tudo com vontade Tudo com vontade Bota tudo com vontade Bota Só conga, só conga, só conga Bota Bota, bota, bota Bota Capita a produção Bota Bota tudo com vontade Tudo com vontade Bota tudo com vontade Tudo com vontade Bota, 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 bota Chame ele, hein Esconde debaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado, safada Deixar você punhada Só não ficar sem graça Só não ficar sem graça, bebê Não quero andar, não, não Faz o look, look sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Choga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai morrer, me levantando Faz o look, 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 look Descendo, não, 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 não Descendo, não, 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 não Foc, fo, 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 fo Vai, 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 vai É o que, meu danado? Fogona, ê, brisa, ê Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até te obedecer Tum papi, pode assim Fini, mini, 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 mini Ficou de outro passe Ficou de outro passe Tum, 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 tum Tum, 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 tum Capi, rabado, já Toma, 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 toma Sente o peso Bob Marley Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Dois, dois, bebê da rosa De salto alto Pra dar violão no todo o céu suado Será que é o meu dojão? Sete casas tá na casa Fala pra elas Tá na casa Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brilho que depende Subo baixo e boto nelas Cê é minha vida Tem várias amigas Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra Os menino tá com pacote Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se mate Porque os cara Tá todo dia com a duta louca de bala Na reguada tem doze Se preferir, MD Se quiser que nós pode te trazer Tudo aquilo Vai, cobre, mala e fala Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Eu quero o globo, globo, globo Tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se mate Porque os cara Tá todo dia com a chupa louca de bala Na reguada tem doze Se preferir, MD Cuida que o que pode te desfazer Vai, bob, man Fala, vai, lá Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava O churro Caprita Produções Sete Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ferão, ferão Imagina essa onda no carnaval, o churro Tchau, 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 tchau Sete Cássio Fala pra elas Fala pra elas Sete Cássio Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, não sei de onde cê veio Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê trans Tu e sua amiga contou Eu não bebo, eu não fumo, sou trans Cê vai, cê rogando com essa rapatota 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 Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, não sei de onde cê veio Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê trans Tu e sua amiga contou Eu não bebo, eu não fumo, eu sou trans Cê vai, cê rogando com essa rapatota 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 Cê vai sentando essa rampa toda Cê vai sentando essa rampa toda Cê vai sentando Cê vai sentando Cê vai sentando R20, FUV, A7, Clase, tá na classe R20, FUV, A7, Clase, tá na classe Vem cá, Cê vai sentando E aí Sarrar nos panas não, vou te botar nos panas não O tio, ela vem me pegando dizendo que me ama Ela vem me iludindo dizendo que me ama Música do carnaval, o papai O tio fala Vou te pegar nos panas, vou te sarrar nos panas Vou te botar no hispana Vou te pegar no hispana Vou te sarrar no hispana Vou te pegar no hispana Vai, Dobby, fala Breca novena no grau Breca novena no grau Breca novena no grau Essa música ninguém vai ficar parado É o hit do verão É o hit do verão Paga, toma, toma Vai, toma, toma Salvador, Bahia Estourou Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde A novinha quer sentar pros crianças Pede putaria Ela só quer se dar Gostosa, toda delicinha Amanhecer é o dia, ela tá como o Bob Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Ela senta Vai sentar Ela senta Vai sentar Ela senta Ela senta Ela senta Vai senta Vai senta Vai senta Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Sabe com as amigas Ela só chega Ela só chega mais tarde 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 Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara, prepara 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto